E aí, tudo bem? Mais um conferido no ar. Hoje eu vou falar de A Maldição de Cinderela, filme que chega aos cinemas brasileiros nessa quinta-feira com distribuição da A2 Filmes. Aliás, antes de começar a falar do filme, quero agradecer a A2 aí mais uma vez por me convidar para mais uma pré-estreia. Essa pré-estreia não só a gente assistiu o filme, mas contamos com a presença ilustre da diretora Luisa Warren e também da atriz principal que faz, a Cinderela, que é a Kelly Ryan Sanson. As duas estavam lá, foram super queridas, disponíveis para dar algumas entrevistas rápidas, tirar fotos, assistiram o filme junto com a gente, então foi bem bacana. Bom, eu já falei em vídeos anteriores que esse tipo de filme a gente não pode esperar muito no sentido de qualidade porque eles se categorizam num gênero de terror chamado trash, que se você for levar literalmente é lixo. Seria filmes trash, filmes de baixo orçamento. Então agora nessa onda que a gente tem tido de releituras, de contos de fada, personagens famosos que ganham sua versão em terror, apareceram uma série de filmes aí desse tipo. Então esse é mais um deles, a gente sabe que em agosto vai ter no Brasil já confirmado também pela A2 A Vingança da Cinderela, que é um outro filme, outra proposta, outra narrativa, outro elenco, não tem nada a ver com isso aqui. Mas hoje então vamos falar de Cinderela's Curse. Esse filme é dos mesmos produtores de Ursinho Poe Sangue Mel, que talvez tenha sido o primeiro a começar a ter mais sucesso, assim, mais uns holofotes em cima, né? Acho que ele meio que abriu as portas, os caminhos aí, quando começaram a cair os direitos desses personagens antigos. Na verdade os direitos ficaram livres aí pra quem quiser, então eles não ficaram mais exclusivos. A gente sabe que a Disney fez releituras, inclusive de Cinderela, nos anos 50, mas muitos contos de fada vêm dos contos dos irmãos Green. E lá atrás esses contos, lançados primeiramente em 1812, eram muito mais sombrios, muito mais dark, então na verdade eles vão se aproximar muito mais dessas versões tidas como trash do que dos desenhos das animações que a gente viu da Disney. Em Cinderela, por exemplo, a história se desenrolava ao redor da Axepuntel. Não sei se eu pronunciei direito, mas esse era o nome da verdadeira Cinderela. E os desejos que ela consegue ter não são dados pelo balançar da varinha de uma fada madrinha, mas sim de uma avelã que cresceu dentro do túmulo da mãe dela, que ela regava com as próprias lágrimas. Então, olha isso como é bem diferente. E naquela história, as irmãs, quando o príncipe ia ver se o sapatinho servia nos pés delas, as próprias irmãs cortavam o calcanhar, tiravam dedos para poder caber dentro do sapatinho e conseguir aí ser o par do príncipe. Então, olha só que tenso, né? Que diferente que era a história original. E nesse filme aqui, conforme a gente vê já no trailer, tem uma cena bem parecida aí com essa do sapatinho. Então, a gente vai ter uma mistura de elementos que vieram da personagem da Disney e também dos contos clássicos, além de, obviamente, muita invenção, né? Muita licença poética aí em cima para criar essa nova história. Inclusive, aí do trailer, você tem um paralelo ali que lembra bastante Carrie, a Estranha. Então, pode ser que tenha sido também alguma referência aí colocada dentro dessa produção. Uma tostada para melhores dias. Você vai comer, Cinderela? Diferente de Alice no País das Trevas, que eu achei bem maçante. Se você não viu meus comentários, vou deixar o card do vídeo aqui em cima para você conferir. Esse aqui, pelo menos, eu achei que tem uma historinha mais bacana, você fica mais entretido. Tem algumas coisas que eu não gostei, outras que eu gostei, mas pelo menos fluiu bem. Tem bastante gore, diferente do filme que eu citei agora. Então, esse aqui, para quem gosta de sangue, tem bastante cena assim. Nada assim também tão exagerado, mas tem um sadismo ali na madrasta, nas irmãs e na realeza em geral. Inclusive, com uma funcionária amiga da Cinderela. Falando nisso, aí já entra um ponto que eu acho que poderia ser melhor. Não chega a ser negativo, porque esse é o estilo do filme, né? Não se exige tanta história. Na verdade, quem gosta desse tipo de filme, gosta mesmo até de dar risada, de ver bastante sangue, meio que independente se a história é muito bem amarrada, muito profunda ou não. Mas que existe uma chance perdida aqui, existe. Porque tem essa amizade da Cinderela com essa outra funcionária, a Anya. E ela tem um filho também pequeno e tal. E isso não é muito explorado. Podia ter dado um tom mais emocionante, se fosse um pouco mais elaborado. Se tivessem feito alguma coisa mais estendida em relação a isso. Porque no fim, depois de certo ponto do filme, esse arco fica meio esquecido. E parte então só para a vingança da Cinderela. A Kelly Ryan, já falando do elenco, está bem no papel. Mas assim, está ok. Não é nada que se destaque. Eu gostaria de destacar aqui a madrasta, que apesar de ser bem, assim, estereotipada, digamos, foi muito bem interpretada pela atriz Danielle Scott. Eu achei que ela mandou muito bem. É bem canastrona, mas sabe quando dá raiva? Quando dá raiva é porque a atriz está fazendo um bom trabalho. Ela põe medo mesmo, ela tem uma presença, assim, bem ameaçadora. E queria destacar também o Príncipe Le... O Príncipe. O Príncipe Levin, interpretado pelo Sam Barrett. Eu achei que ele roubou as cenas quando ele aparecia. As expressões dele, a profundidade do medo e tal. Eu acho que convenceu bastante. Então esses dois atores, para mim, se destacam mais do que a própria protagonista, no caso. Em relação aos efeitos visuais, eu acho que está ok, né? Aquelas maquiagens que a gente já está acostumado a ver, sangue espirrando, uns pedaços de carne aqui, outros ali. Nada assim que eu deva, acho que, criticar ou exaltar. Tá ok também. No momento em que começa a vingança da Cinderela pela humilhação que ela sofre, não vou dar muitos detalhes da trama aqui. Tá no trailer também, mas não vou dar nenhum spoiler grande. Mas ela vai atrás de vingança desse pessoal, né? Dessa realeza que humilha e ainda ri da cara dela. Então ela vai se vingando desse pessoal. No final do filme tem uma cena ali que eu achei que ficou muito bem executada, que envolve fogo. Achei que ficou bem legal. O desfecho ali, bem finalzinho, eu acho que podia ter sido um pouco melhor. Mas dá pano pra manga aí, porque pode sim vir uma sequência. Então se você gosta desse estilo de filme, essas releituras aí dos antigos contos de fada com versões de terror, eu acho que vale a pena conferir sim. O filme tá então estreando hoje. Se você se interessou, me conta nos comentários. Se você for assistir, volta aqui depois pra me falar o que você achou. Se gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no canal, ativa as notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.